Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém, estamos felizes, alegres, e mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos na presença do nosso Deus para adorar o nome do Senhor Jesus, eu peço aos irmãos para nós ganhar tempo enquanto eu continuo agradecendo, abra sua Bíblia, você que trouxe, por favor, livro de Apocalipse, capítulo 4, e o versículo 1, enquanto os irmãos localizam, louvo a Deus pela vida do Daniel, Jesus abençoe, pelo carinho, por tudo, eu não vou recitar o nome dos demais irmãos e companheiros, mas sinta-se cumprimentado, amém, porque são muitos, né, e o horário não espera, e o pastor Marcos Paim, mando um abraço a ele, aleluia, eu trago a saudação do meu pastor Anderson Benning, que agora é o nosso novo pastor, do nosso setor, Jesus abençoe meus amigos, sinta-se cumprimentado todos vocês e amigos que nos visitam, amém, Glória a Deus, Apocalipse capítulo de número 4, e o versículo de número 1, a minha Bíblia ela tem essa tradução, depois dessas coisas, observei uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, era como uma voz de trombeta, e falava comigo, e chamou-me, sobe até aqui, e eu imediatamente fui arrebatado em espírito, e vi um trono posto no céu, e eu vi alguém assentado sobre este trono, aquele pois que estava assentado sobre o trono, a sua aparência era semelhante pedras lapidadas de diamante e sardônio, e ao redor do trono reluzia um arco-ílis, parecendo uma esmeralda, e também ao redor do trono, eu vi vinte e quatro tronos, vi assentado sobre eles, vinte e quatro anciões, vestidos de branco, com coroa sobre a sua cabeça, amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para este livro glorioso, que em minha leitura, tenho para mim que é o livro mais glorioso da Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para este único livro profético, no Novo Testamento, nós encontramos a nossa esperança. Quando eu leio este livro, a minha alma se alegra, porque nela está a bem-aventurança, a promessa de nós morar com o Senhor Jesus nos céus. Para que nós entendamos um pouco dessa história linda, os irmãos e a igreja do Senhor, sabe que quem escreveu o livro do Apocalipse foi o apóstolo João, em uma época muito difícil da igreja, em um período de muita perseguição. João, ao escrever este livro, ele tinha por volta de 96, outros diz 98 anos de idade, quando ele foi exilado na ilha chamada Pátimos. João, ele era pastor na cidade de Éfeso, então o imperador daquela época, Nero Domiliciliano, João, eles não concordavam com a mensagem com que João pregava. Ao ler o Evangelho, você vai denotar que o nome de João sempre fica por último, significando que João, ele era o discípulo mais novo do Senhor Jesus. E é interessante que, quando João padece essa perseguição do império, a biografia de João é interessante, porque Nero chega até ele e diz, olha João, não dá de você ficar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e que esse ressuscitou dentre os mortos. Porque a história diz que Nero, ele queria rogar para si o título de Senhor e de Deus. É interessante que a perseguição que estava sobre a vida deste homem foi tamanha, mas para que você entenda, é interessante que na vida de João havia uma promessa e essa promessa era do próprio Senhor Jesus. Quando João está conversando com Cristo, isso é no Evangelho, no final do seu livro, e Jesus, ele está conversando com Pedro, e Jesus, ele diz para Pedro, Pedro, quando você era mais novo, você andava por lugares por onde você queria, mas chegará um tempo que outros colocarão a mão sobre ti e vão te levar para um lugar aonde você não queira ir. Outros vão te singir. E diz o texto bíblico que Jesus estava falando do tipo de morte que Pedro haveria de padecer. Jesus estava dizendo que Pedro morreria pelas mãos dos homens. Então Pedro, ele fica muito curioso, e ele aponta para João, e pergunta para o Senhor Jesus, Senhor, e deste, o que há de suceder? E Jesus responde, Pedro, o que te importa? Que ele fique vivo até que eu venha. E está escrito no texto que Jesus não estava dizendo que João seria um homem mortal. Jesus não estava querendo dizer que João não morreria, mas que João não morreria pela mão dos homens. Pela história conhecemos bem que João foi o único apóstolo que não morreu vítima de mártire. João não foi martirizado como os desmais apóstolos. João foi o único que teve uma morte natural. É aí que vem a perseguição sobre a vida deste homem abençoado. Quando Nero faz a proposta para João, para que ele pare de falar do nome do Senhor Jesus. Nós vemos a história, eu acho muito interessante, porque João dá uma resposta muito linda para Nero. João diz para ele, olha aqui, Eu não parei de falar do nome do Senhor Jesus quando eu era jovem. Não vai ser agora que eu estou bem velhinho, que eu vou parar de falar do nome dele. Nós sabemos que João, ele seguia Jesus desde novo. E esta promessa recai sobre a cabeça de João. E o que que Nero faz para tentar fazer o velhinho se esquecer desta promessa? A história diz que ele pega João e coloca dentro de um latão de azeite bem quente, que pela nossa lógica humana, era para até os ossos de João ser completamente consumido e cozido por aquele azeite. Quando Nero volta e abre aquele latão de azeite, a história diz que João estava intacto. Nada havia acontecido com o velhinho. Não bastando somente isso, ele esquenta uma chapa bem grande e deixa ela vermelha de tão quente. E ele desce o velhinho em cima dela. A história diz que quando João entra em contato com aquela chapa, a chapa se esfriou na hora. E ainda acontecem muitas outras coisas, como pegar João e jogar de alto do penáculo do templo. João cai no chão, fica machucado. A história diz que a igreja cuida desse velhinho. Aí ele diz que é difícil de deter esse velho. Aí você pensa, mas por que que João não morre? De fato, parece que ele é imortal. Vocês já lembram da promessa do Senhor Jesus sobre a vida dele? O que te importa? Que ele fique vivo até que eu me revele a ele. Aí o Nero, não bastando isso, ele pega João e vai colocar ele dentro da ilha de Patmos. Uma ilha cheia de homens endemoniados. Cheia de homens corruptos. E João foi jogado ali como um homem que havia cometido algum crime bárbaro. João é jogado dentro dessa ilha. Mas sabe o que me chama a atenção? Então, Patmos aqui não é a agenda de Nero. Patmos aqui é a agenda de Deus. Porque quanto mais perseguição veio sobre ele, é aí que ele vai receber a maior revelação da Bíblia Sagrada. Aí João vai escrever este livro. O livro do Apocalipse. Quando nós olhamos para este livro. E quando nós olhamos para a palavra Apocalipse. Logo vem na nossa mente destruição. Nós estamos vendo o acontecimento que acontece no mundo. Aí o povo diz, é o Apocalipse. É o final. Mas a palavra Apocalipse. Não está ligada a destruição coisa nenhuma. A palavra Apocalipse. Ela é completamente ao contrário do que as pessoas pensam. Versículo primeiro do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo, as enviou e notificou a João, seu servo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E de tudo que tem visto. Dedicação às sete igrejas que estão na Ásia. Graça e a paz seja convosco. Da parte daquele que é, que era. E que adivinha o Todo-Poderoso. E da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. Que nos comprou com seu sangue. E nos fez reis e sarcedote. Para Deus. Eis que ele vem com as nuvens. E todo olho verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram. E toda tribo da terra. Se lamentarão sobre ele. Certamente será assim. Amém. Eu sou alfa. Eu também sou ômega. Eu sou princípio. Eu também sou fim. Aleluia. É o João. Que também sou vós. Irmão e companheiro na frição. No reino de Deus. E na paciência. De Jesus Cristo. Eu estava na ilha chamada Bátimos. Por causa da palavra de Deus. E do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito. No dia do Senhor. Eu vi uma grande voz. Como a de trombeta que dizia. O que vem escreve no livro. Envie as sete igrejas. Que estão na ásia. Envia para a igreja de Éfeso. De Asmínia. De Pérgamo. De Teatira. De Sardes. De Filadélfia. E de Laodiceia. E eu, João. Quando eu virei. Me aproveitei. Falava comigo. E virando-me. Eu vi sete capiças de ouro. No meio deles. Insemelhante ao filho do homem. Vestido até os pés. Com uma voz de branca. A sua cabeça e cabelo. Era branco. Como a lã branca e a leve. E seus olhos. Como duas tochas de fogo. E seus pés. Semelhante a dois latão reluzente. Na sua mão direita. Ele tinha sete estrelas. Da sua boca. Sem uma aguda espada. De dois gumes. E seu rosto. Era como o sol. Ao meio dia. E eu enjuei. Quando eu vi ele. Eu caí sobre seus pés. Como alguém que estava morto. Ele colocou a sua destra. Dizendo-me em mim. Dizendo-me. João. Não temas. Estive morto. Mas agora está vivo. É vivo. Para todos sempre. Sim. Para os séculos dos séculos. Música Música